Nós iniciamos irmãos Oi, oi Era um fundo musical Nós iniciamos uma reflexão sobre o pacto das igrejas batistas Que é aquele pacto que nós fazemos quando nos declaramos igreja Normalmente entre nós os batistas uma igreja ela é iniciada por outra igreja como congregação E quando ela então ganha condições de andar sozinha Ela é emancipada, é declarada igreja E nesse dia nós firmamos um pacto que nós chamamos pacto das igrejas batistas E como eu disse aos irmãos eu espero que até a gente terminar essa reflexão Os irmãos já tem esse pacto decor que é menor do que o salmo 119 Então a gente pode decorar com facilidade Então nós vamos ler juntos mais uma vez o pacto para o exercício de memorização Vamos juntos? Tendo sido levados pelo Espírito Santo A aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador E tendo sido batizados sob pública profissão de fé Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Decidimos unânime, solene e alegremente Como um corpo em Cristo Firmar na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto Nós nos comprometemos a Andar sempre unidos no amor cristão Trabalhar para que a nossa igreja cresça No conhecimento da Bíblia Na santidade Na espiritualidade E no conforto mútuo Manter os cultos As doutrinas As ordenanças E a disciplina da igreja Contribuir generosamente Para o sustento Do ministérios da igreja Incluindo a proclamação do Evangelho Em todas as nações E a promoção da justiça social Sempre e em tudo Visando o anúncio do reino de Deus Nós também nos comprometemos a Manter a nossa devoção particular Evitar e condenar todos os vícios Educar religiosamente nossos filhos Orar e trabalhar para a salvação de todo mundo A começar com Orar e ser honestos em nossas transações Fieis em nossos compromissos Exemplares em nosso comportamento E dedicados em nossos trabalhos seculares Evitar a maledicência A difamação E a ira Além disso Nós nos comprometemos a Ter cuidado uns dos outros Lembrar-nos uns dos outros Nas orações Ajudar mutuamente em tempo de enfermidades E necessidades Cultivar relacionamentos sinceros Tratar uns aos outros com educação E estar prontos a perdoar as ofensas Buscando quando possível A paz com todas as pessoas Finalmente Quando nos mudarmos para um lugar distante desta igreja E que nos impeça de participar aqui Nós ainda nos comprometemos a nos associar A uma outra igreja com os mesmos valores Para que possamos observar os princípios da palavra de Deus Que o Espírito Santo nos capacite Nos abençoe E nos proteja Para que sejamos fiéis e sinceros Até a morte Visando sempre em tudo O anúncio do reino de Deus Muito bem Nós paramos no nosso momento de reflexão Sobre a parte que diz Trabalhar para que a nossa igreja cresça Pensamos já Para que ela cresça no conhecimento da Bíblia Pensamos sobre ela crescer na santidade E hoje então Gostaria que a gente Refletisse sobre Para que ela cresça na espiritualidade E no conforto mútuo Dois assuntos A gente está dizendo Que nós nos comprometemos a trabalhar Portanto será um esforço de cada um de nós Não é algo que vai acontecer por acaso Nós vamos nos esforçar Para que a igreja Primeiro a chamada de Teresina Cresça na espiritualidade E do conforto mútuo O que que é espiritualidade? É uma palavrinha muito em voga hoje Espiritualidade Mas quando o mundo aí fora Fala de espiritualidade Está falando muito mais De a gente De a gente ter comunicação Ou comunhão com o cosmos De energia positiva E coisas desta natureza O que que a palavra de Deus Nos diz sobre espiritualidade? Aí eu quero chamar a sua atenção Porque isso trata de um aspecto muito Positivo da nossa vida Primeiros Coríntios 2, 14 e 16 Tem uma clareza desse assunto Paulo diz ali assim Ora, o homem natural Portanto já há uma classificação aí De fora de espiritualidade O homem natural Não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque para ele São loucura Você sabe disso, não é? Você sai por aí Diz que é crente Você que é jovem Diz que é crente Outros jovens vão dizer Rapaz, está maluco Que negócio é esse? Isso é para velho A gente dentro de casa Quando aceita Cristo como salvador A família é a primeira a dizer Ficou louco Está maluco Então, para eles isso é loucura Diz aí o texto E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Homem natural Não entende a palavra de Deus E às vezes você que é crente Que tem gente que não é crente Dentro de casa Você quer que ele Que não é crente Entenda as suas decisões Ele não vai entender Porque são assuntos espirituais E ele não é nascido espiritualmente Ele é só nascido naturalmente Não vai entender Seu pai que não é crente Não vai entender as suas decisões Quando você tem uma esposa Que não é crente Ou um marido que não é crente Ele ou ela Não vai entender as suas decisões Por que que a Bíblia diz Que um crente Não deve casar-se com um não-crente Porque luz e trevas Não tem comunhão Salvo e perdido Não tem comunhão Não há como entender isso Então o texto continua dizendo Mas o que é espiritual Primeiro tem o natural Agora o que é espiritual Discerne bem tudo Enquanto ele por ninguém é discernido Pois quem jamais conheceu A mente do Senhor Para que possa instruí-lo Mas nós temos a mente de Cristo Observe que quando nós falamos Que queremos que a igreja Cresça em espiritualidade Nós estamos dizendo Que a gente quer que A igreja cresça Nessa comunhão com Deus E no entendimento Das coisas espirituais No entendimento Da vontade de Deus Nós não estamos Como igreja Organizados Para fazermos o que Alguém acha que é melhor Para nós Nós estamos para buscar Na palavra de Deus O que Ele quer para nós E fazermos o que Ele quer Pode ser que isso Não agrade Algum irmão entre nós Pode ser que isso Não agrade A outras igrejas Pode ser que isso Não agrade A muita gente Mas o nosso foco Não será agradar a ninguém Mas agradar o Senhor Veja o que diz Galatas 5 E aí eu quero que você Preste bem atenção A esse texto Eu selecionei Alguns versículos De Galatas 5 Que são bem conhecidos Nossos Verso 16 Ele diz Digo porém Andai pelo Espírito E não há vez De cumprir A cobiça da carne Então você já vê Dois aspectos Da nossa vida Um é o Espírito E o outro é a carne Verso 17 Porque a carne Luta com o Espírito E o Espírito Contra a carne E este se opõe Um ao outro Para que não façais O que quereis Enquanto eu e vocês Estivemos aqui Nós vivemos Num corpo carnal Mas não é Esse corpo carnal Que a Bíblia Está falando ali Da carne Mas é o nosso Desejo para o pecado É a nossa tendência Natural para o pecado Quando o nosso Pai Adão pecou Nós então herdamos Essa natureza Pecaminosa Que a Bíblia Chama de carne Você não precisa Ensinar ninguém A fazer o erro Você pode ter Uma criança E ela vai fazer As coisas Que são erradas Naturalmente A gente precisa Ensinar o certo O erro não O erro já está Conosco Diferentemente Do que O mundo moderno Diz que o homem É bom E quem o corrompe É a sociedade Diferentemente Do pensamento Do mundo Que diz que Se a gente Dê todas As condições Favoráveis O homem Não fará Algo errado A Bíblia Diz exatamente O oposto A Bíblia Diz que o homem Será mal E pecador Independentemente Da situação Independentemente Da situação Eu sempre gosto De citar Nessa hora E aí Muitos de vocês Nem lembram mais Porque foi lá Num passado distante Quem queimou O índio Num banco Em Brasília Não foram Os pobres Das favelas Foram Os filhos De gente Da elite Que não tinha Necessidade Alguma Em todas As situações Continuando o texto Bíblico Mas se sois Guiados Pelo espírito Não estáis Debaixo Da lei Verso 19 Ora As obras Da carne São Manifestas As quais são Prostituição A impureza As ações Indecentes A idolatria A feitiçaria As inimizades As contendas Os ciúmes As iras As facções As dissensões Os partidos As invejas As bebedices As orgias E coisas semelhantes A estas Contra as quais Os previno Como já Antes Os preveni Que os que Praticam Tais coisas Não herdarão O reino de Deus Mas O fruto Do espírito Observe Todas as características Da carne Agora ele vai falar Da espiritualidade O fruto Do espírito É O amor O gozo A paz A paciência A delicadeza A bondade A fidelidade A humildade E o domínio próprio Contra estas coisas Não há lei E os que são De Cristo Jesus Crucificaram A carne Crucificaram O desejo Para o pecado Crucificaram A tendência Para o erro Com as suas paixões E concupiscência Se vivemos Pelo espírito Andemos Também No espírito Estamos dizendo Que nós vamos Nos esforçar Para que a nossa igreja Cresça na espiritualidade Observe bem Há uma vida espiritual E como é que a gente Vive essa vida espiritual O texto que nós lemos Diz primeiro Andar pelo espírito Andar pelo espírito Isso exige esforço Dedicação Você não vai andar Guiado pelo espírito Simplesmente porque Nasceu nesse mundo É uma decisão sua É uma decisão minha Quando a gente diz Que vai trabalhar Para que a igreja Cresça neste aspecto Nós vamos nos esforçar Para isso Segunda coisa Guiados pelo espírito Está lá no texto bíblico Eu ando Mas eu sou Guiado pelo espírito Santo Quando é que alguém É cheio do espírito? Quando ele é guiado Pelo espírito santo Ele não é guiado Pela carne Ele não é guiado Pelos seus desejos Ele é guiado Pelo espírito santo Terceira coisa Quando vivemos pelo espírito Andar Ser guiado E viver O ideal de todos nós É que a gente Que a gente faça isso Naturalmente Como você vive Anda Respira Fala Que a gente espiritualmente Faça a mesma coisa Quando eu vivo Num ambiente Onde eu troco Experiências espirituais Eu sou edificado espiritualmente Mas quando eu ando Num ambiente Onde as minhas conversas O que eu vejo O que eu compartilho Não tem nada Com o espírito Tem com a carne Eu vou cada vez mais Ficar longe Da vida espiritual E próximo Da vida carnal É aquilo que o apóstolo Paulo diz As más companhias Corrompem os bons costumes Não é que você Por viver no meio De gente Que não agrada a Deus Você necessariamente Tem que viver Daquela forma Mas se você Começa A viver no meio E a concordar E a compartilhar Com as coisas Os seus princípios E valores Irão por terra O dito popular Já fala assim Água mole Tanto bate Você pode ser O melhor crente do mundo Mas se você Você viver num ambiente Onde você Ouve E compartilha Não é só ouvir não Não é só conviver não Mas é fazer parte Você vai ser Você vai ser minado Não tem saída Não tem saída Antes de ser pastor Eu trabalhei nos piores ambientes Que você possa imaginar Mas naqueles ambientes Eram os ambientes Que eu podia crescer mais Porque eu podia Depender mais de Deus Porque eu sabia Que o ambiente Era tão hostil Tão terrível Que todo dia Eu tinha que estar Na oração E na palavra Porque eu sabia Que se eu não Fizesse isso Eu ia cair Eu ia cair Quando a gente Anda pelo Espírito É guiado pelo Espírito E vive pelo Espírito O resultado É o fruto do Espírito É o resultado Eu já falei pra vocês Da minha laranjinha Kikam Ela tá ficando famosa Daqui a pouco vocês tem que me visitar Pra conhecer a minha laranjinha Kikam Que eu plantei lá No meu apartamento E todo dia eu olho Pra aquela laranjinha Kikam Eu trouxe lá da serra Mas eu não tive que Enxertar nenhuma laranjinha Nela Eu simplesmente Segui a orientação Da dona Sandra Que me vendeu Ela disse Olha, bote ela num vaso maior Bote adubo Deixa ela pegar um pouco de sol E agulha Normalmente E eu fiz assim Ela chegou em casa Com três laranjinhas Hoje ela tá carregada De laranjinhas Eu só fiz O que foi me mandado fazer Andar Ser guiado Ser guiado E viver O fruto É resultado Você não se esforça Pra ter fruto do Espírito Você não faz um curso Pra ter fruto do Espírito Você não frequenta EBD Pra ter fruto do Espírito Você anda É guiado E vive pelo Espírito E o fruto Naturalmente Aparece O que que a Bíblia diz E a gente olhar assim De zero a dez Amor Como é que tá na minha vida De zero a dez Gozo Alegria Como é que tá na minha vida De zero a dez Paz Comigo E com os outros Como é que tá na minha vida De zero a dez Paciência Especialmente No trânsito Como é que tá na minha vida De zero a dez Delicadeza Quando eu falo Com as outras pessoas De zero a dez Bondade Como é que eu exerço isso De zero a dez Fidelidade A minha palavra Aos meus compromissos De zero a dez Humildade De zero a dez Domínio Próprio Né Aquela hora que dá vontade De você pegar o sujeito E torcer assim Não é o pescoço Aí o domínio próprio Você diz Não vou torcer E não torce É bom a gente ter uma tabelinha Porque aí a gente não precisa Do outro A gente se avalia Diante de Deus Veja o que nós dissemos No pacto Vou Trabalhar Para que a minha Igreja Cresça na espiritualidade Eu vou trabalhar Pra isso Significa dizer Que essa tabelinha É sua É minha É do Azaías É da Marta É da Keila É minha Quando cada um Quando cada um de nós Trabalhar Para que isso Aconteça Na minha vida Isso naturalmente Será na vida Da igreja Sabe a dificuldade Que a gente tem É porque a gente Tem na cabeça Essa tabelinha Mas a gente Não faz Para a gente A gente Faz Para o outro Eu olho Para o Tiago E diz Ele não foi delicado Comigo Nem me deu Bom dia Hoje A tabela Funciona Para o outro Não funciona Para mim E aí eu quero Que a igreja Cresça nisso Como Se eu estou Sempre esperando Do outro E não De mim mesmo Agora Enquanto eu trabalho Para que a igreja Cresça na espiritualidade Consequentemente Vou trabalhar Para que ela Diminua Em que Que ela vai diminuir Exatamente no oposto Naquilo que é chamado Obra da carne Prostituição Impureza Lasciva Idolatria Feitiçaria Inimizade Contenda Ciúme Ira Facções Discessões Partidos Inveja Bebedice Orgias Aí você diz Pastor Aí Paulo Botou assim Qualquer coisa Que se pareça Com isso A pastor Olhei aqui Na Bíblia Não achei Então vai lá Qualquer coisa Que se pareça Pronto Morreu Você não precisa Ter na Bíblia Uma bula De remédio Que você vai olhar E dizer assim Contra indicação Então você vai olhar A palavra E dizer assim Deus me orienta Nisso Mas qualquer coisa Que pareça Com isso Faz parte Lembra bem Que a carne Luta contra o espírito Há uma batalha Em nós Todo dia Nós temos Que lidar Com essa batalha Mas também Nós dissemos Que vamos Trabalhar Para que a nossa Igreja Cresça No conforto Muto O que Que é Conforto Muto Meu irmão Claro Esse ar Condicionado Da Pib É um Conforto Muto Na verdade A Maís Ela já Deita ali No Ombro Do Claudinho E se eu Não der Dois Gritos Ela dorme Conforto Muto Além do Ar Condicionado Ombro Do amado Então Vai dormir Conforto Muto A gente Sempre Está Olhando A palavra Conforto No sentido Material Vamos dar Uma olhada Nela Um pouquinho Diferente O dicionário Se você For na internet Vai dizer Assim Conforto É uma palavra Um substantivo Masculino Significa Tudo Que constitui Seu bem Está Material Gostar De conforto Consolo Consolação Solidariedade Nos momentos De aflição E infortunio Sinônimo Alívio Consolação Refrigério Então Veja Lucas 22 De 41 A 43 Momento Difícil Na vida Do Senhor Jesus E aí O texto Bíblico Diz assim Apartou-se Dele Cerca De um tiro De pedra E pondo-se De joelhos Chorava Dizendo Pai Se queres Afasta De mim Este cálice Todavia Não se faça A minha vontade Mas a tua Então Lhe apareceu Um anjo Do céu Que o Confortava Jesus O filho De Deus A cruz Estava na frente Ia chegar Ia chegar A hora E então Ele vai Para o pai Ele clama Ao pai E o pai Manda um anjo Que o Confortava Isto é Refrigério Na hora Da dor Agora Agora Quando nós Pensamos Irmãos Em conforto Quando nós Pensamos Em crescer No conforto Mútuo Nós Pensamos Que nós Precisamos Ser anjos De Deus Na dor Do outro Sabe Uma tremenda Dificuldade Hoje Como igreja É a gente Entender Que eu Sou anjo De Deus Na dor Da Cátia Que a Cátia É anjo De Deus Na dor Da Úria Mas que a Úria É anjo De Deus Na dor Do Samuel Nos nossos Momentos De aflição E sofrimento A gente Quer um anjo A gente Quer alguém Que nos dê Uma palavra Ou pelo menos Um ombro Mas raramente Nós estamos Pensando Que o outro Que está com dor Eu posso ser O anjo Que ele precisa Crescer No conforto É Eu estou Preocupado Com a dor Do outro Eu estou Preocupado Com o sofrimento Do outro Você já Olhou Esses bancos Vazios Que estão Aqui E eu tenho Certeza Absoluta Absoluta Que se você Olhar Esses bancos Vazios Você vai Lembrar No mínimo De duas Pessoas No mínimo Duas Que não Estão Aqui Hoje No mínimo Duas Eu duvido Que alguém Que está Aqui Mesmo Os nossos Visitantes Não tenha Alguém Que ele diga Poderia Estar aqui Comigo Agora Duvido A grande Questão É que A gente Olha E a gente Lembra Rapaz Não vi Fulano De tal A gente Sente falta Mas quando Sai ali Na porta A gente Se cumprimenta Naquela Alegria Toda Onde é que A gente Vai almoçar Hoje Porque tem Gente Que não Faz Almoço No domingo Precisa Da casa Do outro Ou Precisa Achar Onde Vende Por 13 Reais Para a gente Comer É verdade Eu tenho Um lugar De 13 Reais Posso indicar Para você Então Nessa Euforia De sair Da gente Se cumprimentar A gente Esquece Daquele Que lembramos Que deveria Ou poderia Estar aqui Não está Era de Comunicação Você poderia Só mandar Um zap Não leva Dois segundos Para dizer assim Sentir sua falta Claro Que muitas Vezes O que recebe A mensagem Lá Às vezes Diz assim Está me Cobrando Larga Do meu pé Chulé Ele pode Achar Que está Sendo Cobrado Mas você Vai Mostrar Que está Lembrando Ser Participante Da dor Alheia Ser Participante Do momento Alheio Está Junto Com a Pessoa No momento Da sua Dor No momento Da aflição Da outra Pessoa Então Quando eu Penso Nisso Eu quero Ser o anjo Na vida Do outro Veja Efésios 6 De 21 a 23 Ora Vamos ler Junto Que os irmãos Já estão quase Cochilando A fome Bateu Já abriu a boca E disse Eu quero Almoço Vamos ler Junto Para o irmão Não cochilar Vamos lá Ora Para que Vós Também Possais Saber Como eu Estou E o que Estou Fazendo Tíquico Irmão Amado E fiel Ministro No Senhor Vos Informará De tudo O qual Para que Saibais Do nosso Estado E ele Vos Conforte O coração Paz Seja Com os Irmãos E o Amor Com fé Da parte De Deus Pai E do Senhor Jesus Cristo Veja bem Paulo está Na prisão E tem uma Igreja lá Que ele sabe Que está Preocupada Com ele Ele sabe Que tem uma Igreja Orando por ele Ele sabe Que tem uma Igreja Que quer saber Notícias dele E ele não Tem como dar Então ele Chama Tíquico E diz Olha Vai lá Naqueles irmãos Vai lá Na igreja De Éfeso E diz Para eles Como eu estou Veja que ele Fala Como eu estou E o que estou Fazendo Não sei o que Ele podia fazer Muito na prisão Mas com certeza Uma coisa Ele fazia Diferente dos outros Presos Ele escrevia Carta para as igrejas Como estava escrevendo Então ele queria Que Tíquico Dissesse para a igreja Não só Como ele estava Mas o que ele Estava fazendo E a intenção Disso Não era fofoca A intenção Disso Era confortar O coração Da igreja A intenção Disso É que a igreja Parasse de se Preocupar Que a igreja Saísse daquela Ansiedade Fosse abençoada Em ver Deus agindo Na vida Do apóstolo Mesmo ele Na prisão Crescer no conforto Mútuo Diz de nos Envolvermos Com os sentimentos Dos outros De estarmos Preocupados Com o que se Passa no coração Dos outros irmãos Então não é uma Questão só de Frequência A templo Mas eu estou Preocupado com o que Se passa no coração Do Lucas Tem dois Lucas Mas agora Não lá em cima E outro aqui embaixo Mas eu estou Preocupado com o que Se passa no coração Dele Qual é o sentimento Que vai no coração Dele E eu quero De alguma maneira Ser bênção De Deus Para ele Para que As suas emoções Não sejam Motivo dele Esfriar na fé Ou se afastar De Deus Eu me Preocupo Com o sentimento Dele Veja o Salmo 86 Versos 16 e 17 Olhe O clamor Do salmista Volta-te Para mim E compadece-te De mim Dá a tua Força Ao teu Servo E a Salva O filho E salva O filho Da tua Serva Mostra-me Um sinal Do teu Favor Para que O vejam Aqueles que Me odeiam E sejam Envergonhados Por me haveres Tu Senhor Ajudado E confortado O salmista Clama Ele está Numa situação Difícil Ele diz Senhor Eu quero Que o Senhor Me acuda Para que Os outros Vejam Como o Senhor Me ajudou E me confortou Eu quero Que os outros Vejam Como o Senhor É um Deus De alívio Como o Senhor É um Deus De conforto Como o Senhor É um Deus De paz O nosso compromisso Irmãozinho Eu vou encerrar O nosso compromisso É de trabalharmos Para que a nossa igreja Cresça Na espiritualidade E no conforto Estamos juntos O irmão É parte disso Obrigado Pai Por esta manhã Por tudo que aprendemos Nas classes Por tudo que aprendemos Pelos momentos De cântico Pelo compartilhar Com os irmãos Por rever Rostos de irmãos Amigos e queridos Deus Obrigado também Porque Sentimos falta De outros Que não estão aqui E nós queremos Ser anjo do Senhor Para eles E nós queremos Ajudá-los Apoiá-los Porque somos Do Senhor Pertencemos ao Senhor Deus nos leva Em paz Aos nossos lares E a noite Nos traz de novo E quem sabe Pai Junto com outros Que aqui não estão Para que possamos Trabalhar Para crescer Na espiritualidade E no conforto Que o Senhor Seja conosco Em nome de Jesus Amém Obrigado meus irmãos Até a noite